Foi inaugurado em Porto Alegre o novo espaço do Procon RS. A mudança de estrutura vai melhorar as condições de trabalho dos servidores e o atendimento ao cidadão. Agora, a instituição está localizada na rua 7 de setembro, número 539, no centro histórico da capital. Além de contar com uma estrutura mais adequada, o novo endereço locado vai gerar economia para o Estado em relação ao prédio que o Procon ocupava anteriormente. Só essa unidade do Procon vai economizar mais de R$ 30 mil anuais em relação à unidade anterior. Isso é apenas uma das nossas etapas que busca tornar o Procon mais digital. Então, essas instalações de hoje são um espaço mais adequado aos servidores e, sobretudo, aqui nesse andar que estamos, do outro lado, o atendimento presencial às pessoas, que no atual momento não está funcionando em razão da pandemia, mas já estamos nos adaptando num espaço muito mais acolhedor para os consumidores. O governador Eduardo Leite participou do ato de inauguração e da homenagem à ex-diretora do Procon, Maria Elizabeth Rosa Pereira, que faleceu no ano passado e agora dá nome ao auditório da nova sede. Eu tenho certeza que esta mudança para cá é o início de um processo de reestruturação do Procon que vamos trabalhar para que não só tenha um local mais adequado, como que o local se torne também ainda especialmente mais adequado, com investimentos que possam aqui ser feitos de modo a viabilizar uma estrutura adequada, a tecnologia adequada, principalmente, além do espaço físico, conseguir facilitar o acesso do cidadão à prestação de serviços no mundo digital. A gente precisa, mais do que os espaços físicos, também de toda a plataforma, que seja compreensível, acessível para o cidadão, fazer rapidamente, sem burocracia, as suas reclamações e encaminhamento das suas demandas. O espaço já está funcionando, mas devido à pandemia, ainda sem atendimento presencial. O contato para os atendimentos segue sendo digital através do site www.procon.rs.gov.br. O Procon se manteve funcionando durante toda a pandemia através do atendimento eletrônico. E assim que nós funcionamos hoje, o consumidor que estiver nos vendo, que tiver alguma lesão, tiver sofrido alguma lesão direto do consumidor, alguma frustração, pode trazer esse caso via site do Procon, que será analisado pela nossa equipe e o consumidor terá retorno por esse mecanismo digital.